Fala galera, beleza? Bom, estou aqui hoje para apresentar para vocês a minha guitarra de IBS Pro, é a modelo Stratocaster, ela tem o corpo em base wood, braço em maple, invernizado, tá? Essa aqui é o modelo que eu modifiquei um pouquinho, tá? Aqui a chave seletora eu mantive as 5 posições, mas aqui como vocês podem ver eu estou usando só um volume e um tone, tá? Bom, aqui eu coloquei o captador Cabreira aqui no braço, tá? E é isso, é uma guitarra que me agrada bastante, tá? Tem um timbre muito bacana, tá? É um material com custo-benefício muito acessível, tá? E é um material de qualidade, tá? Vou estar fazendo um somzinho aí, tá? Para vocês ouvirem um pouquinho da sonoridade dela, tá? Mas então é isso, apenas algumas modificações que eu fiz aqui, tá? Então é só um tone e um volume, aqui na ponte também, eu modifiquei um pouquinho dessa travadinha aqui, e é isso, tá? Bom, então é isso, vai entrar aí um pouquinho do improviso aí, para vocês ouvirem um pouquinho dessa guitarra aí. Valeu, Leandro, um grande abraço a todos, futeu, futeu, futeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!